Música Meus amigos e minhas amigas, está começando mais um Pop-Up Hoje vamos acompanhar a exposição A Era dos Games Que está aqui no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo A gente aqui vai poder interagir com mais de 150 jogos E vamos ver a evolução dos videogames E também essa revolução cultural e visual que os games proporcionaram no nosso mundo Então vem comigo Enquanto erro aqui e testo minha memória no Genius Estou numa área que engloba alguns movimentos aqui Por exemplo, a influência do cinema no videogame E também a influência do videogame no cinema Quem não se lembra de Jean-Claude Van Damme Vivendo o Gaio do Street Fighter Que coisa maravilhosa Um marco do cinema mundial Temos também uma evolução ali Dos jogos infantis E aqui eu estou numa área dos jogos portáteis E a gente vê a evolução para o Tamagotchi Para o Game Boy Para o PSP E tudo mais Maravilha, agora estou aqui do lado do Patrick Que é um dos curadores aqui da exposição A Era dos Games Patrick, como foi o processo de colocar essas exposições juntos? É sempre difícil Porque nós corremos todas as máquinas Com a sua hardware original Então se é dos anos 1970 Todos os internos são daquela era Mas foi muito divertido Tivemos uma equipe aqui no Brasil Com realmente interessantes Gameros Que gostaram de testar os jogos E garantir que eles funcionam por nós Então, sim, foi difícil Mas foi bom Para você O importante do videogame Para as mudanças culturais que estamos enfrentando Bem, eu acho que os videogames Estão se tornando mais e mais Parte da nossa cultura contemporânea Todo mundo tem um telefone, um smartphone com videogame Tem a gamificação de educação E até a medicina Então, eu acho que está ficando muito grande Em nossas vidas E em uma exposição como essa Você pode começar a entender a história e a futuro de jogos E como vamos explorar essa exposição? Partemente cronologicamente Então, nós começamos com uma lição de história Em termos de início dos jogos Os primeiros jogos, os primeiros jogos Os primeiros jogos E então, nós começamos a olhar os jogos Em diversas maneiras Então, os regiões que são produzidas Ou os diferentes genres de videogame Ou as tecnologias de videogame Ou as tecnologias de videogame E então, nós também temos um exibito A virtual sphere Que é como um VR headset Mas você pode explorar Um... 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 Muito bem, aqui uma sessão exclusiva para o público brasileiro A evolução dos jogos de futebol, né? Que é uma paixão nacional Então, a gente começa Uma evolução absurda ali Com N.E.S.L Soccer Da Mattel Intel Vision Que é um jogo Que eu nem sei como se joga Bem... Um gráfico bem, assim, arcaico Temos aqui também O primeiro FIFA Que é lá de 1993 Para o SEGA Até chegarmos No Pro Evolution Soccer 2017 Uma evolução absurda De gráfico e de jogabilidade Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON